Calypso Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer tum-tum-ta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Tudo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beija Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beija Beijo que cola Quero você, quero ficar Eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar O coração fazer tum-tum-ta-ta-ta Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor Tudo jeito rola Beijo sequinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beija Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beija Por que você não me beija agora? Beijo, me beijo, me beija Me beija, me beija agora Beija, me beija, me beija, me beija Beijo que cola